Olá, aqui quem fala é o Wilson e sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo canal, mas antes de terminar, de começar galera, eu vou fazer aqui um convite a todos vocês, né, que não são inscritos no nosso canal, a se inscrever no nosso canal, né, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber os novos conteúdos, né, quando eu postar por aqui, comentar e compartilhar. Com os amigos, nas suas comunidades, nos grupos de WhatsApp, né, Telegram e Facebook. Vamos aqui, ó, e só lembrando, né, aqui, ó, dessa frase, uma frase em inglês, estamos aqui trabalhando com um conteúdo em inglês, né, são palavras em inglês. Olha só, vamos aqui aprender a pronúncia, como se pronuncia essa palavra aqui, como se pronuncia também, e também, qual o significado dessa palavra em português, ela vai se originar, pode originar uma ou várias palavras em português, vamos saber agora. Vamos primeiro pronunciar, essa palavra, essa palavra se pronuncia dessa forma, Pronto, aprendemos a pronunciar, né, vamos agora saber, aí alguém pode ver, né, pode levantar o seguinte argumento por aí, né, no anonimato, falar isso, mas não é Dai, não, esse negócio aí, não, não significa isso dessa forma, não, né, você vê nos filmes americanos, como é que eles pronunciam, tem um sotaque, né, tem um sotaquezinho aí, é Tei, Tei, não só nos filmes, né, também aí, né, nos livros. Vamos lá, vamos aqui, ó, é, já aprendemos a pronúncia, né, vamos agora saber o significado em português, ela tem o significado em português, no português ela significa dia, 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 pronto, Esse foi mais um vídeo de hoje, galera, não se esqueçam, vocês que estão inscritos ainda, de se inscrever no nosso canal, e vocês que estão inscritos, né, de assistir diariamente nossos vídeos, né, deixar os seus likes, compartilhar, né, aí nos grupos com os amigos, né, Telegram, Facebook, WhatsApp, um forte abraço a todos.